Fala galera, aqui é o Bucky e finalmente está disponível o episódio 4 de Demon Slayer, a 4ª temporada com o arco do treinamento dos Hashiras, é isso mesmo, já está disponível para todos nós assistirmos. E eu vou passar para vocês galera, todos os locais que vai estar disponível gratuitamente para vocês assistirem essa 4ª temporada de Demon Slayer maravilhosa. E já começando galera, para falar para vocês que essa 4ª temporada, que esse 4º episódio na verdade, ele será voltado ao treinamento aí galera, da Pilar do Amor. Mas não tiramos aí de parte também de Saremish Nasugawa e Geneshi Nasugawa, que eles vão aparecer aí e ter algo também bem importante nesse episódio de número 4. E para mim galera, Saremish Nasugawa é um dos personagens mais favoritos que eu tenho aí nesse anime de Demon Slayer. Claro, depois aí de eu ter lido o mangá todo, ele se tornou o meu personagem favorito aí de Kimetsu no Yaiba. Como eu disse para vocês galera, em breve aí esse mês terminaremos Demon Slayer, a 4ª temporada. Porque agora galera, só falta mais 4 episódios e pela minha contagem aí, terminamos entre esse mês de junho e ao começo do mês de julho. A não ser que aconteça alguma coisa, tem alguma paralisação, que aí eles param de trazer o anime Kimetsu no Yaiba. Galera, falando aí para vocês, o local que sempre vai estar passando Demon Slayer aí, Kimetsu no Yaiba, todo domingo. A partir do meio dia é na Crunchyroll, tanto aplicativo como Insight. Ela é retentora aí oficial, não só ela, mas tem outras plataformas aí que são retentoras oficiais também de Demon Slayer. Mas ela é a primeira, que traz sempre aí tudo inédito, então é a Crunchyroll. Então aí eu recomendo vocês, quem não tem Crunchyroll, assine e baixe a Crunchyroll, que é a plataforma de streaming mais usada aí para quem curte Demon Slayer ou qualquer outro anime. Vocês falam, Bucky, tem outro local que eu posso estar assistindo, sendo site, aplicativo? É claro galera, eu vou passar agora para vocês. Começando com os sites. Os sites SubAnimes, Animes Online, Animes Brasil, Animes Online VIP. Agora os aplicativos. XAnimes, RomorAnimes, Animes TV, Animes Brasil, Tomato e Giganima. Todos esses tem Demon Slayer, a quarta temporada completa, gratuito. Mas lembrando galera, na Crunchyroll, ao meio dia, já sai aí no domingo o episódio novo de Demon Slayer. E nesses outros aplicativos, é a partir das 15 horas da tarde que está disponível o quarto episódio aí da quarta temporada de Demon Slayer. E não só esse, fora os outros quatro episódios que ainda falta a ser transmitido. Bom galera, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau galera.